Atenção que está disponível já no site do Tribunal Superior Eleitoral a consulta para o seu local de votação nas próximas eleições de 6 de outubro. Vanessa Lima dá para a gente algumas dicas de como acessar essas informações. Vanessa, bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Basta entrar no endereço tse.jus.br e clicar na aba Serviços Eleitorais, que fica no alto da página. Desta maneira, a consulta pode ser feita e o eleitor terá acesso ao número da inscrição, zona eleitoral e ao endereço de onde irá votar. Quem já tem o aplicativo do E-Título pode ver o local de votação logo no início, abaixo do nome do eleitor. Edu. Obrigado.